Fala moçada, aqui é o professor Ítalo Vetor de Física. Estamos aqui mais uma vez no projeto Goiás Bem no Enem, que o governo do estado de Goiás, juntamente por meio da SEDUC e da Superintendência do Ensino Médio, oferece para você mandar bem, mandar brasa lá no Enem. Hoje nós estamos na parte 3 de eletrodinâmica. Então, a eletrodinâmica, como nós já vimos, podemos estudar as cargas em movimento dentro de um condutor. E aí já falamos na primeira aula sobre corrente elétrica, depois sobre potência. Hoje vamos falar sobre resistência elétrica, as leis de Ohm. Então, vamos embora? Olha só, mas antes de falar de resistência elétrica, vamos entender o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é o caminho que a corrente elétrica percorre para alimentar os equipamentos elétricos, para fornecer para eles a energia elétrica, tá bom? Então, o primeiro equipamento muito importante é a fonte geradora de DDP ou tensão elétrica. Lembra que na primeira aula nós falamos que os requisitos para existir corrente são primeiro o meio condutor, depois uma diferença de potencial. E quem vai fazer isso é essa fonte geradora. Depois que tem essa fonte, tem o meio condutor, vai existir a corrente elétrica, né? O Izinho aqui, ó. A corrente sai do polo positivo, né? E atinge o polo negativo, conforme nós vemos. Professor, e o que é esse RCL aí? O R significa resistor. É um dispositivo que apresenta uma alta resistência elétrica e normalmente transforma a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule, um dos cinco efeitos da corrente que nós comentamos na aula 1. Você lembra? Então, e o C quer dizer capacitor, que é um dispositivo que tem uma certa capacitância e mais para frente a gente vai ver isso. Hoje nós vamos falar dessa bonitona aqui, ó, da resistência, do resistor. E o L é o indutor, que é um dispositivo que apresenta uma alta intensidade, né? Magnética, né? Ele produz no seu redor um campo magnético. Beleza! Para você entender melhor a corrente elétrica, vamos ver esse vídeo? Essa animação aqui foi produzida num simulador, nesse site, FET Colorado. Se você é da Universidade do Colorado, se você colocar no Google, você vai achar e vai poder brincar. Olha só! Como eu te falei, a corrente elétrica convencional, né? Que a gente convencionou, que ela flui do polo positivo para o polo negativo. Olha só! Aqui é o interruptor, né? À medida em que eu der contato nesse interruptor, olha o que vai acontecer. Ela vai fluir do polo positivo para o polo negativo, circulando... Só que, na verdade, nós sabemos que quem... Esse elétron é o que a gente chama de sentido real da corrente. Na verdade, os elétrons saem do polo positivo. É apenas um comentário. O que isso vai influenciar na sua vida? Nada! De certa forma, nada. Por quê? A gente usa a corrente convencional, que é essa primeira aqui, ó. e as coisas funcionam. A gente analisa o circuito elétrico dessa maneira, saindo a corrente do polo positivo para o polo negativo, mas, na verdade, a gente sabe que é o contrário. Mas isso não vai influenciar na sua análise, não tem nada de mais. Tá bom? Então, vamos falar, sem mais delongas, sobre a resistência elétrica, que é a próxima grandeza da listinha que nós colocamos. O que é a resistência? É a grandeza que quantifica a oposição à passagem de corrente elétrica. Imaginemos aqui, ó, que nós tenhamos um condutor e está fluindo cargas elétricas aqui. Vai existir algumas cargas, né, que vão ser obstáculos para que as cargas livres, os portadores livres, né, os elétrons, os íons, que estão circulando aqui dentro, tenham dificuldade para se movimentar. Então, a grandeza que quantifica essa oposição a gente chama de corrente elétrica. Então, ó, perdão, de resistência elétrica, saiu errado. Então, olha só, a tensão elétrica, ela é necessária para circular essa corrente aqui. Então, U é a tensão, ou DDP, e I é a corrente. R é a resistência que nós vamos quantificar. Olha para vocês entenderem que nem precisa de forma para fazer algum tipo de questão. Esse aqui é do Enem de 2010. Falando, né, que a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade sigma, que a gente nem ouve falar direito no ensino médio, mas não é necessário, porque, olha só, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento do fio, a área de seção reta, que nós vamos falar mais adiante na segunda lei de Ohm. Mas, olha que tranquilo, sem fórmula, sem nada. Aqui fala o seguinte, a tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Olha só, a tabela de condutividade está falando que o alumínio conduz 34, o cobre 61, o ferro 10, a prata 62, ou seja, quem tem a melhor condutividade, quem é o melhor condutor? É a prata, né? E depois vem o cobre. A prata com 62,5. Então, aí ele pergunta, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta a menor resistência? Olha, pensa comigo, se quem tem menor resistência é quem conduz mais, quem tem maior condutividade, portanto, vai ser a prata. Nossa, professor, e é sempre assim facinho? Não, né? E eu vou te preparar para os casos em que não for assim facinho. Mas, tem exercícios que você nem precisa fazer conta, é simplesmente a ideia de resistência. Resistência é a oposição a passagem de corrente. É isso. Quem tem a melhor condutividade, se tem a menor resistência, matamos essa questão. Então, olha só, a resistência pode ser calculada como a razão entre a tensão elétrica e a corrente, sendo que a tensão é dada em volt, né? E a corrente, nós vimos que é dada em ampere. Portanto, essa relação volt por ampere recebe o nome de ohm em homenagem a George Simon Ohm, representado por essa letra aqui, o ômega, que parece uma ferradurazinha, né? Então, esse ohm aí é o que vai representar. Beleza? E aí, a gente tem vários equipamentos, resistores elétricos que têm uma certa resistência, né? Aqui, até coloquei, a resistência de chuveiro. Muitos livros trazem assim, mas está correto? Não. Aqui é um resistor do chuveiro. A resistência, a grandeza, né? Que está sendo associada aí. Tá bom? De novo, resistência? Não. Resistor. A fritadeira, o secador, o chuveiro, todos esses equipamentos que dissipam na forma de aquecimento, na forma térmica, são resistores que têm uma resistência elétrica. Nos circuitos elétricos, esse resistor, ele vai ser apresentado desse jeito aqui, conforme nós vimos naquele slide lá atrás, ou dessa forma. Mas é mais comum esse da direita. Beleza? Vamos fazer um exemplo agora? Olha só. Enem de 2016. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. É muito grave isso, né? A passagem de corrente elétrica. Lembra do efeito fisiológico que nós comentamos na primeira aula? Então, continuando. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de mil ohms, quando a pele está molhada, até cem mil ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, levando sua casa, lavando sua casa, saiu errado, perdão, com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo com uma descarga elétrica em uma tensão de 120. Qual a intensidade máxima de corrente que passou pelo corpo da pessoa? Vamos entender uma coisa. Se ela molhou os pés, qual o valor de resistência que eu vou usar? O de mil ohms. E aí, a gente acabou de ver que resistência é U sobre I. Portanto, quem está dividindo passa multiplicando. U é igual a R vezes I. Olha o macetinho. U, R, né? U é igual a R vezes I. Então, se U é igual a R vezes I, no lugar de U, é a tensão 120. No lugar de R, é o mil. E a corrente é o que a gente quer descobrir. Se eu inverter essa equação, tranquilo, né? Só para isolar a variável do outro lado. Não vai alterar nada. Quem estava dividindo, multiplicando, passou dividindo. 120 dividido por mil vai dar 0,120 amperes. Uai, professor, mas não tem essa opção aí, não? Você errou. Trouxa. Não é. É porque esse mili é um prefixo que quer dizer o quê? 10 a menos 3. Ou seja, como se eu tivesse andado com a vírgula 3 casas. Uma, duas, três. Portanto, 120 miliamperes. Letra B de Brasília. Difícil? Não é, né, gente? É um exercício fácil e que você não pode errar se cair aí no Enem. Beleza? E agora nós vamos comentar sobre as leis de Ohm para finalizar esse nosso encontro. A primeira lei, ela é ligada ao circuito e diz o seguinte, em um resistor ômico, a relação entre a tensão aplicada e a corrente elétrica será constante. Ou seja, se você pegar um valor U1 sobre I1, vai ser igual a U2 sobre I2, que é igual a U3 sobre I3 para qualquer valor. O professor não entende nada. Vamos ver, então, graficamente? Olha só. O gráfico dessa resistência vai ser uma reta, porque a resistência vai ser constante. Por quê? Se eu pegar qualquer valor de tensão sobre um valor de corrente, vai manter essa relação constante. E essa resistência eu posso também calcular como sendo a tangente desse ângulo. Por quê, professor? Porque tangente não é cateto oposto sobre cateto adjacente? É. Esse valor aqui, na vertical, é o U. O valor na horizontal é o I. Ah, professor, não entendi. Então, a resistência é constante. Mas dá um exemplo para a gente entender. Vamos fazer esse exemplo aqui da FATEC de São Paulo, que fala o seguinte, em uma disciplina de circuitos elétricos da FATEC, o professor de física pede aos alunos que determine o valor da resistência elétrica de um dispositivo com um comportamento inicial ohmico. Então, ohmico é aquele que tem o quê? Uma resistência constante, ou seja, que obedece à primeira lei de ohmico. Para isso, os alunos utilizam um multímetro ideal de precisão e submetem o dispositivo a uma variação na diferença de potencial, que é o U, são vários potenciais aplicados, anotando os respectivos valores das correntes, os valores que apandeceram aí. Dessa forma, eles decidem construir um gráfico contendo a curva característica e o gráfico deu isso. E aí, ele fala com os dados obtidos pelos alunos e considerando apenas o trecho com o comportamento ohmico, ou seja, que a resistência é constante, portanto, vai ser uma reta igual essa do gráfico. Essa aqui não é a reta, então, aqui o resistor não é ohmico. Aqui também o resistor não é ohmico, apenas quando é uma reta que o resistor é ohmico. Então, olha só, apenas nesse intervalo, a partir desse ponto aqui, já não é ohmico, já não nos interessa. E ele quer saber qual que é o valor da resistência em que o ohms é encontrado. Olha só, nós sabemos que, preste bem atenção, se eu pegar os primeiros valores aqui, quando a tensão foi 6, a corrente foi 2. Se eu aumentar 12 sobre 4, 18 sobre 6, 24 sobre 8, ou 30 sobre 10, você está percebendo que essa relação é constante. Ou seja, basta dividir qualquer um desses valores do intervalo, ou 6 sobre 2, ou 12 sobre 4, ou 30 sobre 10, vai dar 3 quilo ohms. Professor, por que deu quilo aí? É porque aqui a corrente está em miliampere, ou seja, está multiplicado por 10 a menos 2. Eu não coloquei aqui, porque senão o nosso espaço não daria, mas estou te explicando por que dá quilo ohms, portanto, letra A. Por que é quilo ohms? Professor, você falou rápido. É porque aqui é mili, ou seja, eu estou dividindo por 2 miliampere, 2 vezes 10 a menos 3. Quando passa esse 10 a menos 3 para cima, ele passa positivo e vai virar quilo ohms. Beleza? E agora, vamos falar da segunda lei de Ohm, que essa está ligada ao condutor e não aos elementos do circuito, a tensão, a corrente. E ela fala o seguinte, a resistência elétrica de um condutor homogêneo de seção transversal constante depende do material, que é diretamente proporcional ao seu comprimento e diretamente proporcional à sua área. Então, olha só, quando você pega um condutor, se você tem uma área maior, acontece, tem mais espaço, a resistência aumenta. Se você tem um comprimento maior, então, o que vai acontecer? A resistência aumenta, porque você tem um obstáculo, um caminho maior. E a fórmula vai ser essa, ou que a resistividade do material, cada material vai ter o seu, vezes o comprimento L sobre a altura, ρL sobre A. Tá bom? Então, olha só, para complementar aqui e fechar bem essas três aulas que nós já tivemos, nós vimos na aula 2 que a potência é o produto da tensão pela corrente. Essa é chamada de potência útil. E hoje nós vimos que URI, U é igual a R vezes I. Se eu substituir essa equação na primeira, eu vou chegar que a potência também pode ser calculada por RI quadrado, ou, se eu substituir a corrente aqui, vai ser U ao quadrado sobre R. Essas duas potências é o que a gente chama de potência dissipada. Então, a potência útil é I vezes U, e a dissipada é a que tem a resistência na fórmula e posso usar com a corrente ou com a tensão elétrica. Vamos fazer mais um exercício? Diz assim, Enem de 2013, o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterada a sua potência, ou seja, a potência vai ser a mesma. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material e com... Gente, a gente viu agora a pouco que potência é o quadrado sobre R. Se eu quero manter inalterada a sua potência, eu vou igualar que P1 é igual a P2. Ou seja, a potência com a tensão de 110 vai ter que ser igual a 220. Então, eu coloco 110 ao quadrado sobre R1 é igual a 220 ao quadrado sobre R2. Ao invés de fazer essa conta e trabalhar com valores maiores, olha só, tanto que é fácil. Se eu pegar 110 ao quadrado e colocar 110 vezes 110 e do outro lado 220 vezes 220, eu posso simplificar. 110 com 220, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. 110 com 220 vai ficar 2 e 2 aqui dos dois lados. Então, é a mesma coisa que eu substituí por 1 sobre R1 é igual a 4 sobre R2. E aí, eu chego na relação que R2 é 4 vezes R1. Professor, mas não é isso que o exercício está pedindo. Calma lá, vamos chegar. A gente sabe que a resistência pela segunda lei é Rho L sobre A. Como a resistência 2 é 4 vezes a resistência 1, se eu substituir o material eu mesmo, então Rho L2 sobre A2 vai ter que ser 4 vezes Rho L1 sobre A1. E aí, a gente vê que a única forma de satisfazer essa igualdade é se eu tiver que a área 2 é a área 1 sobre 4. Ou seja, essa resistência vai ser a quarta parte da área. A área 2 vai ser a quarta parte da área inicial. Belezinha? Então, se tiver alguma dúvida pode entrar aí nas nossas redes sociais. Estamos à inteira disposição de vocês. O nosso site está aí também para vocês tirarem dúvidas. E muito obrigado pela sua atenção. O governo de Goiás e a equipe da Seduc do Goiás bem no Anem agradece a sua atenção. Até a próxima. Aê!